Se você acha que o glitch de pular os andares da torre já era bom, espera só até ver esse aqui. Fala galera, beleza? O Word aqui. Já pensou jogar a torre com os nossos itens aqui do acampamento? Pois é, tem como e eu vou te mostrar. Mas antes, eu sei que você se esquece, então deixa o like no início do vídeo e se inscreva no canal se você curte o meu conteúdo. Fechou? Então bora! O primeiro passo é obviamente equipar os itens que você vai querer jogar na torre. Feito isso, você vai ter que se matar aqui no acampamento. O melhor jeito de se fazer isso é subir em um lugar alto e se jogar de lá de cima. Cada vez que você faz isso, a sua vida diminui. E quando você estiver com pouca vida, o seu personagem vai desmaiar e uma contagem regressiva irá aparecer. E ela é extremamente importante para que o glitch dê certo. Quando chegar no 2, você vai ter que abrir o mapa e entrar na torre muito rápido. Isso pode ser feito tanto no modo online quanto no offline. Eu vou demonstrar aqui para vocês. 3, 2, abrir o mapa e entrar na torre. Beleza! Se der certo, isso vai acontecer. E olha só! Cara, acredito que item de level 200 mais, você não deve ter muitos problemas. Passar na torre vai ser moleza. E fiquem tranquilos que não há risco de perder seus itens. Eu fiz esse glitch várias vezes e não aconteceu nada. Mas por precaução, você pode concluir o primeiro andar, interagir com o totem, voltar para o acampamento, remover os itens do inventário e voltar novamente na torre. E antes de finalizar, André Brás, Cícero, Luiz Fernando, Matheus Underline, Rick e Thiago Roche. Um salve para todos vocês! Adriano, Arthur, Black Thunder, Cauêzinho, Douglas, Guilherme, Ignix, Strugplayer, Ulisses e Jan. Muito obrigado a todos! E obrigado a você também pela sua presença até aqui. Eu vou indo nessa então. Valeu, galera! Tamo junto! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.